Pronto, beleza, eu estou gravando aqui Eu queria só fazer uma contextualização, certo? Alguns assuntos, alguns algoritmos presenciais Eu acho que eles são bem importantes para a gente poder compreender um pouco sobre essa área E sobre alguns conceitos Então, só tentando fazer uma revisão rápida aqui A gente falou lá no iniciozinho de regressão E também falou sobre um problema O problema da população brasileira De conseguir encontrar uma reta que de alguma forma se ajustasse Na melhor forma possível na progressão demográfica Na evolução da população no Brasil E ali a gente conseguiu discutir um pouquinho dos conceitos de regressão Com esse problema Então a gente conseguiu perceber que Embora a gente tivesse pontos, valores ou coleta de dados Espaçadas no tempo Mas com essa estratégia de regressão A gente conseguia fazer uma Vamos pensar aqui Uma estimativa Do tamanho da população Em anos que não houve coleta de dados Por exemplo, eu acho que tinha uma coleta em 2010 E em ano 2000 Então com a estratégia de regressão A gente conseguia fazer uma estimativa E qual era a população em 2003 2004, 2005 No meio entre uma coleta e outra Parece realmente Parece simples Eu sei quanto é que está a população Mas medir de fato A população com precisão É um problema enorme Fazer a medição de quantas pessoas tem no Brasil Calcular ou estimar essa população Não é uma tarefa tão simples assim Então a gente faz coletas Precisas Tentamos fazer uma coleta Um censo A cada 10 anos E aí entre um ano Entre esses intervalos A gente faz as estimativas Então a gente vê um pouco desse conceito de Regressão Aí depois a gente trabalhou Com a Multileia Perceptor A gente viu também o conceito do Perceptor E também trabalhou com o suporte Vector Machine Na verdade a gente trabalhou com esses modelos Para a gente poder discutir um pouco Sobre classificação E aí Deixa eu lembrar aqui Quais são os problemas que a gente tratou Sobre classificação Mas em resumo A classificação Ela Um problema de classificação acontece Quando de alguma forma A gente já conhece um pouco Sobre a base de dados Só que A gente não vai Digamos Ter segurança Quando chegar um dado novo Então a gente quer A partir da informação Previamente conhecida A gente quer poder Fazer uma estimativa De alguma De alguma Digamos De alguma De um conhecimento A gente quer Fazer uma previsão De um conhecimento Sobre um determinado Indivíduo De determinada amostra Então a gente aproveita O conhecimento prévio E a partir desse conhecimento prévio A gente constrói um modelo Que é capaz de classificar Novos padrões Que estão chegando Embora que O que acontece Se eu pegar um ser humano E botar para analisar aquele dado Com certeza o ser humano Vai conseguir Marcar um rótulo Marcar ali Dar ali alguma Alguma classificação Só que Às vezes o problema Começa a crescer demais A quantidade de dados É tão grande Que aí Não tem como colocar Seres humanos Para fazer isso De forma tão rápida E de forma tão automática Por exemplo Acho que um problema clássico Que é interessante É a classificação De clientes de um banco Quando alguém vai pegar O risco Por exemplo Classificar o risco Ao ceder o empréstimo Eu acho que Essa é uma aplicação interessante É uma aplicação clássica também Então Quando a gente vai pedir Um empréstimo no banco O banco De uma forma Ele já consegue Fazer uma estimativa do risco E essa estimativa Ela vem de Realmente de informações prévias E de análise também De especialistas Sobre o problema Então Geralmente Constrói-se uma base de dados Rotulada Ou seja Uma base de dados Que tem um professor Um aprendizado supervisionado Que tem ali Alguém que conhece Sobre o problema E de uma forma Está marcando Aqueles rótulos ali Como por exemplo Risco baixo Risco médio E risco Elevado De acontecer Algum calote No banco Por exemplo Então Essas estratégias De classificação Elas podem Digamos Ser aplicada Com esses algoritmos Que a gente falou A Multilear Percepto Na MLP E a Support Vector Machine A gente viu Na nossa aula A gente viu Um problema mais simples Que foi o problema Do Do um cliente Comprar ou não Um SUV Qual era A estimativa De um cliente Comprar Um SUV Baseado em Algumas informações Sobre o perfil Ou seja Tinha duas características Bem simples Se não me engano Era a idade E renda E a partir Dessas duas informações A gente conseguia Prever se um cliente Iria comprar Um determinado produto Se não me engano Era um carro E o carro Era um SUV Beleza Então basicamente Foram esses dois Esses dois modelos Que foram os modelos Que a gente Trabalha bastante Com Em classificação Beleza Então a gente viu A questão O conceito de classificação Como eu vi O conceito de regressão E a gente viu Dentro da classificação Ela se encaixa Dentro de Aprendizagem Supervisionada Beleza Então Só para a gente Ir relembrando Esses conceitos E tentar De uma forma Refletir Sobre esses conceitos E novos problemas Que vocês vão se deparar Então quando vocês Se depararem Com um problema novo A ideia é que vocês Consigam encaixar Esse problema Em alguns desses Digamos Em algum desses Vamos chamar De classificações Do tipo de aprendizado E também Do tipo de técnica Se ela Supervisionada Ou também A gente tem Outro tipo de técnica Que é não supervisionada Então Só relembrando também Agora fazer uma revisão rápida Sobre não supervisionada A não supervisionada É quando a gente Não tem uma informação prévia E a informação prévia Ela é bem difícil De ser coletada Por exemplo Eu quero compreender Os perfis Dos clientes Que estão chegando Na Sei lá Numa loja Ou Os perfis De clientes Do coronavírus Por exemplo Quais são os perfis Do cliente Do coronavírus Quais são os perfis De pessoas Quais são as características Das pessoas Que estão Com É Ficando mais doente Do coronavírus Qual é a tendência Então Observando esses padrões De forma recorrente A gente consegue perceber Algumas tendências Por exemplo Percebe-se que tem Gente com comorbidades Elas tem maiores tendências Mas esse conhecimento Prévio Antes de começar A análise de dados Sobre o coronavírus A gente não conhecia Muito bem Foi depois de coletar E depois da análise De pessoas especialistas É que essa análise Foria feita De qualquer forma Então se a gente pega Um problema desse desconhecido Que a gente não tem Um rótulo previamente A gente pode Colocar Colocar esses dados Dentro de De um contexto De aprendizado Não supervisionado E tentar extrair Esses padrões Esses perfis Que são Realmente Mais recorrentes Mais comuns Beleza? Então para análise De clientes De modo geral Essa questão Análise de perfis De usuário Análise de clientes Análise de De pessoas Pacientes Na verdade Pacientes Clientes Então essa análise Automática De uma base de dados Que a gente não conhece Previamente A gente consegue utilizar Aprendizado não supervisionado E aí Um dos algoritmos Clássicos Que a gente viu aqui Foi o K-Means Ou K-Médias Beleza? Então Só para a gente poder Relembrar desse apanhado geral E aí Estimular que vocês Revisitem Esses conceitos Com calma Deem uma olhada com calma Tenta estudar Com mais profundidade Esses conceitos Certo? Na aula passada A gente falou sobre Visão computacional De certa forma A gente trouxe aqui Um algoritmo de Machine Learning De aprendizado de máquina Que é bem representativo Dessa área De visão computacional Então A visão computacional Trata basicamente De encontrar padrões Em imagens Ou de como Realizar uma classificação De um objeto Na imagem Ou realizar uma classificação De face De rostos Em imagem Já nesse caso Da visão computacional Eu queria que vocês Realmente conhecessem Não quero que vocês Se aprofundem Claro que Quem tiver tempo Quem tiver interesse Quiser se aprofundar A gente vai Pode aproveitar Aqui o resto da disciplina Entrar para se aprofundar Nesses temas Mas eu não queria Que esse fosse o foco Eu queria que vocês Pegassem Esses Digamos Esses conceitos iniciais Que eu falei para vocês De aprendizado supervisionado Supervisionado E não supervisionado Tentasse se dedicar Um pouco mais nisso Para ficar bem claro Beleza? Então Para conhecer A gente viu O algoritmo De Visão computacional Que é a rede convocional A CNN Convocional Neural Network A gente deu uma estudada rápida Deu mais Um overview Sobre Como funciona O modelo Algumas características Desse modelo Mas a ideia Que era A ideia Que fosse realmente Introdutória Eu estou falando isso Porque a gente vai começar Agora a falar De uma outra área Mas eu queria Que vocês realmente Encarassem Essa aula Como uma curiosidade Eu queria que vocês Ficassem curiosos Sobre esse tema E gerassem Inquietação Gerassem perguntas Então Pergunta em mim Fique à vontade Para perguntar E vamos gerar Um debate aqui Certo? A gente tem Luciele aqui Que já viu um pouquinho Sobre isso Ela pode trazer aqui Algumas questões interessantes Para a gente discutir Aqui na aula Acho que o Ivan Também Já vai falar um pouquinho Sobre isso Ou já estudou Quem mais também Quiser colaborar E perguntar Eu acho que Esse é o momento Ok? Então eu vou trazer Essa apresentação Mais no sentido De fazer uma provocação Aqui e dar uma introdução Bem inicial Sobre processamento De linguagem natural Beleza? E aproveitar Para fazer uma propaganda Também Que a próxima disciplina Que eu ministro É teoricamente A disciplina Mais avançada Em termos De conhecimento De técnica Da área De machine learning É justamente Sobre processamento De linguagem natural Então a gente tenta Fazer aqui Um mergulho Um pouco Mais profundo Nessa área Mas no sentido Também De poder conhecer Um pouco mais De entender um pouco mais Sobre essa área De processamento De linguagem natural Que eu acredito Que tem gerado Muitos impactos Positivos E tem muito potencial Ainda para Transformar bastante A nossa sociedade Beleza? Então Dada essa Contextualização E essa revisão E essa introdução Vamos avançando Alguém gostaria De fazer algum comentário Alguma pergunta? Alguém? Alguém? Vamos que vamos, né? Vamos Vamos Então beleza Então aproveitem aí Realmente para perguntar Eu gosto de Francisco Que Francisco pergunta Francisco, pergunto mesmo Deixa passar nada não Tá certo? Posso contar com você? Opa Cadê Francisco? Então Vou contar com sua participação Hoje, hein? Vamos simbora então Estão vendo minha tela aí, né? Sim Pronto, beleza Pronto Então vamos lá Então vamos tentar fazer aqui Uma breve introdução Sobre a área O que é NLP Processamento de Linguagem Natural Ou do inglês, né? Natural Language Processing E aí o que é interessante Dessa área A computação Ela A computação Ela Existe, né? A computação faz sentido Quando ela se mistura Com outras áreas, né? Acho que a computação Sozinha, isolada Eu acho que é uma ciência Sem graça Mas a partir do momento Que a computação Ela começa A dialogar A interagir Com outras áreas Do conhecimento Eu vejo aí Uma Digamos Uma característica Assim Incrível aí Da computação Beleza? E aí o que O que acontece também agora Por exemplo Quando a computação Ela começa Até dialogar Com a Com a A área de linguagem Então ela Ela começa A trazer aqui Algumas Digamos Alguns recursos Aqui Bem Interessantes Beleza? Então existe Uma área Da Sei lá Da área As áreas de Nem sei direito Como explicar Mas acho que Literatura Linguística Linguística Então existe A área de linguística Existe todo Um estudo Sobre a linguagem De fato Os formalismos Da linguagem Como são estruturadas As linguagens Então existe Uma área de estudo Muito forte Nisso E o que é interessante Que essa área Da linguística Influencia A computação E influencia As linguagens De programação Então Uma linguagem De programação Ela tem uma regra Ela tem um formalismo Ela tem uma sintaxe Ela tem também Uma semântica Então Todos esses conceitos De linguagem Sintaxe Semântica Elas vêm Lá Da Da linguística Então Eu acho que Isso é bem interessante E com a inteligência Intimicial A gente vai um pouco Mais além A gente tenta De alguma forma Fazer com que No processamento De linguagem natural A gente tenta fazer com que O computador Seja capaz De compreender A linguagem Compreender A linguagem humana Compreender A linguagem natural E isso também Acho que Assim Isso acaba sendo Fantástico Mas é incrível Como é que Um computador Ele é capaz De pegar um texto E de uma forma Gerar alguma Interpretação Ou não do texto inteiro Mas de parte Daquele texto Ele conseguir Fazer um análise Em que A partir dessa análise Ele conseguir extrair Alguma Alguma informação útil Ou algum detalhe Ou alguma característica Relevante Para um determinado contexto Né Então A gente vai falar agora Um pouco Sobre processamento De linguagem natural Que é uma área Da computação E da inteligência artificial Que trata Da linguagem humana De como compreender A linguagem humana Pelo computador Beleza? Deu para compreender Esse conceito aí? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma pergunta? Alguma colocação? Professor Eu achei Quando a gente Paga essa disciplina Esse mês passado Uma das coisas Que eu mais achei interessante Foi notar Depois que a gente Vê a disciplina A evolução Do sistema De uns anos Para cá Eu acho que o pessoal Ainda está meio boiando Mas na hora que a gente Começar a falar Dessa parte aí Dos chatbooks Dos tradutores Dessas coisas As pessoas vão entender Como é que vem evoluindo De uma forma rápida Essa parte da linguagem natural Perfeito? Perfeito Eu acho que é uma observação Bem interessante Então na análise fina Anterior A gente fez esse estudo Tentou sair ali Das primeiras técnicas Mais simples Para a gente Para a gente poder fazer Esse tipo de análise Do texto Análise das palavras Até a gente conseguir Chegar em técnicas Mais elaboradas Que conseguem Fazer análise Semântica De uma certa De uma frase De um certo texto Também Ou de uma palavra Também Então a gente sai De uma análise simples Até chegar ali Na análise Mais semântica Por exemplo Aqui a gente tem O exemplo De análise de sentimentos Como assim Análise de sentimentos? A gente pode Por exemplo Pegar o Twitter Sobre uma determinada Marca Sobre uma determinada Empresa E verificar Como é que está A polarização ali Como é que estão Os polos Em termos de Sentimentos positivos E sentimentos negativos Sobre aquela marca Será que existem Mais comentários Reclamando Daquela marca Ou será que tem Mais comentários Elogiando Ou comentários neutros Então a partir De técnicas De processamento Linguário natural Hoje A gente tem Muitos algoritmos E muitas ferramentas Que são capazes De fazer esse tipo De análise A partir de uma Grande quantidade De Twitters Ou de posts No Facebook Ou de comentários Em uma determinada Rede social A gente consegue De alguma forma Mensurar Realizar Uma quantificação Sobre Essas informações Que a gente diz Que são informações Não estruturadas Não está ali Bonitinha Organizadas São informações Que elas têm Uma forma livre De serem Expressas Então acho que Isso é interessante E na disciplina A gente chegou Até discutir Um pouco Sobre estratégias Realmente Quais são As estratégias Os algoritmos E as ferramentas Que existem Para análise De sentimentos Ou análise Semântica De um Em determinado Em determinado Texto Ou em determinada Palavra Isso aí Foi bem interessante Também Fazer aqui Um Agradecimento A Valderino Valderino Foi bem importante Na disciplina Que ele fez Um estudo Bem aprofundado Sobre chatbots Tem até Um registro Do material Que o Valderino Conseguiu Contribuir Lá na disciplina Nessa parte De chatbots Ele trouxe Aqui uns exemplos Bem interessantes De ferramentas Para a construção De chatbots E do potencial Dessas ferramentas Também Desde estratégias Bem simples De interação Dada uma Entrada O usuário Dá uma entrada E o sistema Faz isso De forma mais Direta Faz um mapeamento Rápido De regras De entrada E resposta Ou Respostas Mais elaboradas Como é a questão Do IBM Watson Até o Primo de Luciele Watson O IBM Watson Que consegue Fazer esse tipo De análise Não é Luciele? Exatamente Então assim A gente tem O O IBM Watson Hoje é uma ferramenta Espetacular Que por trás Tem algoritmos Bem sofisticados De Processamento De linguagem natural E que é capaz De entender contexto Um contexto De bom dia Um contexto Daquela interação inicial De Saudações Um contexto De saudações Um contexto De pergunta Também Então isso Esses aspectos Da evolução Tecnológica Nessa área São bem Interessantes Enfim E a gente tem Outras aplicações Também Por exemplo A gente tem Sistemas De recomendação Baseado Baseado Em textos Ou seja A gente pode Fazer aqui Uma A partir de uma A partir de um texto De uma De uma De uma frase Por exemplo Tem alguns sistemas Que ele consegue Digamos Gerar poemas Por exemplo Então a partir de uma Por exemplo Eu posso fazer Um treinamento enorme Com vários poemas E pedir Para ele gerar Outros poemas Também A partir de algumas Informações Iniciais Ele consegue Fazer Essa Composição Então Tem bastante Estudos Também nessa área De composição De textos A partir De Informações Prévias Também Sistema De perguntas E respostas Com o chat Boots Ou sistemas Mais simples Também De perguntas E respostas Tradução Também É uma área Que tem evoluído Bastante A gente percebe Que o tradutor Do Google Antes Ele fazia Uma tradução Mais Mais focada A palavra A palavra Hoje ele já consegue Identificar Que aquela palavra Ela tem um peso Maior Na tradução Da Resposta Ou seja Se aparecer Certas palavras Ali Ao redor De outras palavras Por exemplo Uma palavra Acaba influenciando A outra Ao gerar A tradução De uma linguagem Do português Para o inglês Por exemplo Então Essa compreensão De contexto Por exemplo Dentro de uma frase Agora pensando em contexto Dentro de uma frase Ela Ela é uma evolução Recente Também E que tem gerado Resultados bem Interessantes Bem promissores Então se a gente Conseguir observar A evolução Do tradutor Do Google Nos últimos Dez anos O tradutor Evoluiu Muito 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 Mesmo E o Google É uma empresa Que investe Fortemente Nessa área De processamento Linguagem Natural E geralmente Disponibiliza Seus algoritmos Não Acho que Não sei se Tudo Mas Disponibiliza Muitos algoritmos Muitas ferramentas Para trabalhar Com Processamento Linguagem Natural E tradução Também Então A partir De estudos De técnicas De estratégias Do diabo Último De tradução A gente conseguiu A gente Digamos A comunidade Científica Conseguiu Evoluções Bem Interessantes Na área E também Plasterização De texto Encontrar Separar texto Que tem Características Similares Também Então Acho que Aqui tem Alguns Exemplos Gerais De aplicações Que envolvem Essa área De processamento Mais natural Ok Hoje Eu vou fazer Só dar uma Pequena introdução Aqui Eu vou tentar Fazer essa Introdução Só para vocês Terem Um exemplo De qual seria O passo a passo Para a gente Poder Fazer Na prática Um processamento Ou uma compreensão Como é que a gente consegue A partir de um texto Que é algo Bem livre Bem abstrato Cada um tem a sua Forma de escrever Como é que a gente consegue De fato Gerar uma representação Para esse texto Ou para essa frase Ou para essa palavra De modo que Essa representação Ela tenha Alguma Digamos Algum significado Não vou dizer Que o computador Vai entender Perfeitamente O texto Mas Ele consiga Diferenciar Uma frase De outra Pelo menos Como é que O computador Ele consegue Fazer uma representação De uma determinada frase De saber De saber Que a outra frase Também foi diferente Ou que tem frases Que são parecidas Existem frases Que são mais parecidas Umas com as outras E tem frases Que são realmente Bem diferentes Umas das outras Então Como é que o computador Faz isso Quais são as estratégias Mais básicas Para realizar Esse tipo de operação Certo? Então lembrando Que aqui eu vou tentar Realmente fazer Uma pequena introdução Sobre Este conteúdo Ok? Então pronto Aí eu trouxe aqui Esta sequência Aqui, né? Ou seja Um caminho Possível Para fazer O tratamento De uma frase De frase Ou de um pequeno texto Beleza? Então Grande Juvandro Diz aí Não, professor Eu só queria fazer Um comentário breve É que Já reforçando Que Como o senhor Estava falando A ciência da computação Na verdade Foi um dos grandes Estudiosos Da linguagem Os grandes estudos Em linguagem Sintática Semântica Intensificou muito Posteriormente Ao surgimento Da ciência da computação Vou dizer assim Quando começou A ter um formalismo Mais adequado Para linguagens Foi quando A ciência da computação Entrou para o jogo Porque o computador Ele é expresso Através de linguagens Mas a grande diferença Da linguagem Das linguagens Computacionais Para a linguagem Humana Que eu diria Que é o maior Desafio de todos É que a linguagem Humana Processamento De linguagem natural O linguagem natural Não determinística O que é que Não determinística Se a gente Colocar uma mesma frase Aqui Um mesmo texto E dez pessoas Lerem aquele texto Podem surgir Dez interpretações Diferentes Mesmo a linguagem Sendo a mesma Uma coisa que o computador Não consegue entender E aí no processamento De linguagem natural É uma das coisas Que mais pesa É o fato Da linguagem natural Você não determinística Então você tem que Sempre avaliar Pelo contexto E mesmo assim Existe uma probabilidade De interpretação Então acho que é um paralelo Interessante que mostra Que tem uma relação Entre os dois mundos A linguagem natural A linguagem humana E a linguagem computacional Elas caminham De mãos dadas Só que aí A linguagem computacional Ela é determinística A linguagem humana Natural Ela é Não determinística É só o comentário Assim Off talk Que eu queria fazer Eu vou traduzir O que o Gilvandro Quis dizer Ele quis dizer Que a linguagem De programação Veio para justificar Por que a gente Estudou anos e anos De semântica Na escola Sem entender nada Agora faz sentido A gente precisa Ensinar a máquina Ao que fazer Com essas informações Foi mais ou menos Isso que ele quis dizer Interessante Eu gostei Da interpretação Do Luciano Eu também Eu comecei a fazer Depois que eu comecei O Luciano fez um processamento De linguagem natural Aí Deu uma resposta Computacionalmente Mais compreensível Eu gostei Da resposta do Luciano Porque eu estudei Achei gramática Era uma disciplina Que eu achava Gramática Lá no ensino Fundamental Ensino médio Era uma coisa Que eu não gostava muito Porque eu vivia Eu tinha uma percepção Que tinha um viés De muito decorar Eu falava Eu preciso Entender isso aí Mas não tenho o que entender Era regra 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 E eu não gostava muito De regra Eu queria poder compreender E fazer associações Só que depois que Realmente comecei a estudar Sobre computação E sobre a linguagem Sobre sintaxe Semântica Eu fiquei até De uma forma Mais encantado Sobre a área de gramática Hoje eu gosto muito mais De gramática Por causa da computação Do que aquela gramática Tradicional Realmente Tá vendo? Foi exatamente o que eu disse Era quase um castigo Você ficar decorando Muito de regra Mas enfim Mas brincadeiras abertos Acho que É interessante Esse olhar De que o Giovanni Traz aí Para Perceber A gente perceber Notar Essa influência De uma área Com a outra E até O progresso Da área Da linguística Por influência Da computação Também Interessa Tem um dos Um dos grandes cientistas Sobre a linguística Atual É o Chomsky Chomsky Não sei se o Giovanni Já ouviu falar dele Chomsky Eu não lembro O primeiro nome dele Mas é um linguista Linguística Ele é muito famoso Na parte de Teoria da computação Ele é o da teoria Da informação Ele é É das gramáticas Ele define Algumas gramáticas Para as linguagens De programação Ele define Algumas classes De gramáticas Para a linguagem De programação Mas depois Eu percebi Que ele Na verdade Era um linguística Mas como tu falou Ele é linguística Ele é da área De linguística E de alguma forma Acho que ele se aproximou Da computação E conseguiu trazer Contribuições Bem relevantes Para a computação Para a gente Conseguir compreender E formalizar As linguagens De programação Mas é só Era mais uma lembrança Que eu tive aqui Acho que é um nome Que vale a pena A gente conhecer E depois pesquisar Depois Beleza Depois eu vou pegar Alguma informação Sobre ele E compartilho com vocês Lá no No WhatsApp Ok Algo mais Então vamos lá Beleza Então Dado essa sequência Aqui Uma sequência Bem simples A gente vai tentar Ilustrar Como é que esse processo De Dado uma frase Como é que a gente consegue Transformar essa frase Em algo Que o computador Consiga Tratar Lidar Processar Como é que o computador Consegue processar Uma frase Ou uma palavra Beleza Então está aqui Uma sequência Então Essa é a única sequência Essa é a única estratégia Não Eu digo que essa aqui Seria uma estratégia clássica Pense aquele algoritmo clássico Uma estratégia clássica Que representa bem a área O ponto de partida Talvez Por exemplo Quando a gente fala Quando a gente fala Em agrupamentos Mineração de dados Aprendizado não supervisionado O algoritmo que vem na cabeça Assim Que está ali Sempre presente Em várias Em vários momentos Digamos assim É o K-médio O K-minis E aqui Digamos A sequência Básica A sequência padrão Quando a gente fala Em processamento Linguário natural É basicamente Essa aqui Esse Esses Três passozinhos Aqui Digamos assim Quatro passos Pode ser três Ou quatro Mas esses tópicos Aqui São os tópicos Que geralmente Mais aparecem Para o ponto de partida Para os primeiros passos Aqui na área De processamento Linguário natural Beleza Então vamos tentar Pensar mais nos conceitos Depois eu vou tentar Trazer aqui Um exemplo Uma aplicação Mas para a gente Refletir realmente Focar na reflexão Desses conceitos E tentar Até pensar Esses conceitos Em outros Problemas Também Em outras situações Ok Então Vamos lá O primeiro passo De alguma forma É fazer Uma normalização Ou fazer Algum Pré-tratamento Nos dados Por exemplo Às vezes Os dados Eles vêm com Caracteres Especiais Por exemplo A gente pega Uma informação De um tribunal E às vezes Vem um cabeçalho E no cabeçalho Vem ali Alguns símbolos Então Talvez Esse é interessante A gente arrancar Informações Em que elas não serão Relevantes Para o processamento Que deve ser feito Lá na frente Por exemplo Se eu Estiver Trabalhando Com Sentimentos Talvez Trabalhar Com um cifrão Não faça muito sentido Um hashtag Um hashtag Talvez não faça muito sentido Nesse contexto Mas se eu estiver Falando de dinheiro Ou de alguma Quantidade Financeira Deixar o R O dólar Esse símbolo Relacionado A A representação De dinheiro É interessante Então Essa parte inicial Normalização É tentar Limpar Um pouquinho Os dados Extrair Alguns Caracteres Alguns símbolos Que eles não serão Tão relevantes Lá na frente Por exemplo Eu posso Fazer Aqui Já que eu Quero de uma forma Simplificar ao máximo O processo de análise Eu posso pegar Tudo que está Na minha base de dados E colocar em minúsculo Padronizar Para que todas as palavras Sejam minúsculas Não vai ficar mais fácil Saber Quando Por exemplo Bom dia No início da frase Bom dia No meio da frase Eu queria saber Na verdade Se existe um bom dia ali Então Eu posso normalizar E deixar O B todo minúsculo E bom dia também Mas vai sem querer Que a pessoa também No meio da frase Escreve bom dia Mais um minúsculo Então Eu posso Fazer esse tipo De Digamos De Pré-processamento A partir dessa Primeira etapa Então Deixa eu só Espera aí Eu vou Avançando aqui Então A gente tem essa parte De pré-processamento Normalização Então posso extrair Alguns caracteres Ou palavras Que Não serão tão Interessantes Para a análise Futura Dado um determinado Objetivo Beleza Então eu falei aqui Vamos descartar Ponto de vírgula Ponto Números Etc Isso também Depende do contexto Então é importante A gente ter em mente Qual o objetivo Que a gente quer Qual tipo de análise Que a gente quer fazer Em cima Do texto Beleza Então um ponto É interessante É que É comum Antes de começar A tratar o texto A gente fazer Esse pré-processamento Outro ponto também É a remoção De palavras Vazias Ou stop words Por que palavras vazias Se a gente for observar Ao escrever um texto Algumas palavrinhas Elas são Acontecem assim Muito De forma muito Muito intensa Por exemplo Nessa frase aqui Cadê Cadê O de O de De aparece O tempo todo O a Então tem algumas palavras Que aparecem De forma tão recorrente Que A gente Acaba Não conseguindo Analisar Aquela frase Considerando Só aquela frase Só aquela palavra Por exemplo O artigo O a O a Vai aparecer Quase que em todas as frases E se eu analisar A palavra Tentando Se eu quiser fazer uma análise Do significado Daquela palavra Só olhando o a Ou olhando um artigo Vai complicar um pouco Então De alguma forma Eu tenho que Durante esse Esse passo a passo Aqui O passo a passo Dessa sequência De passos Que eu tenho que fazer Para no final Conseguir Extrair Uma representação Relevante Então O ideal é que eu foque Um quanto Mais Focar Da melhor Focar Cada vez mais Em Em Palavras Que Palavras que consigam Trazer pra gente Um significado Daquela frase Então De alguma forma Tem que pegar Palavras que sejam Mais representativas Possível Pra que A gente consiga Atribuir Uma interpretação Pra aquela frase Ou Atribuir um significado Pra aquela frase Beleza? Então A gente tem esse sentido De palavras vazias Que também depende Do contexto Depende do que a gente Quer analisar E a gente já tem aqui Um conjunto De palavras vazias Pro português Pro inglês Que geralmente A gente aplica Ao realizar Processão Em linguagem natural Beleza? Isso eu estou falando Sobre as primeiras técnicas Certo? As técnicas São mais simples As técnicas Mais tradicionais Ok? As técnicas Baseadas em Por exemplo As técnicas Puramente Baseadas em Deep Learning As técnicas Baseadas em Deep Learning Elas Só pra A gente contextualizar aqui As técnicas Mais avançadas E mais atuais Baseadas em Deep Learning Elas conseguem Por exemplo Pegar a Wikipédia inteira Todos os textos Da Wikipédia inteira E treinar Um modelo De Machine Learning Treinar um modelo De Machine Learning É um modelo Gigantesco Com bilhões De parâmetros Mas aqui a gente está falando Das técnicas Mais iniciais Digamos Mais rudimentares Mais ou menos De onde tudo começou Beleza? Só pra gente contextualizar aqui Então Nessas estratégias Iniciais A gente vai lá Remove Aquelas palavras vazias Pra tentar deixar As palavras Mais relevantes Ficarem Na nossa representação O que é interessante É que o não Normalmente é Palavra vazia Mas Se a gente está No contexto De análise de sentimentos O não Pode ser Muito relevante Pra gente entender Qual é O sentimento Daquela frase Por exemplo Quando a gente vai fazer Análise de De avaliações De um restaurante Digamos Que tem um restaurante Tem um site ali E aí o restaurante Sentir que você Deixe uma avaliação Sobre Sobre a qualidade Do restaurante Sobre atendimento Com o vídeo Enfim Ter uma opinião Sobre o restaurante Então Ao analisar o sentimento Será que as opiniões Tenham algum sentimento Positivo Ou um sentimento Negativo O não A palavra não Ela pode Ajudar muito A compreender Alguns sentimentos Negativos Não que Basta ter não Que vai ser um sentimento Negativo não Mas a palavra não Dentro de um Contejo de análise de sentimentos Pode ajudar Na compreensão Da frase Ou Da avaliação Beleza? Alguma dúvida Até agora pessoal? Dúvidas? Só relembrando Estou tentando Mostrar aqui Um passo a passo Um basicão Sobre como sair De um texto Um texto cru Um texto De um texto Uma frase Eu tenho várias frases E quero gerar Uma representação No computador Para essas frases Beleza? Então Posso fazer um Caprocessamento Uma normalização Posso remover Stop words E posso fazer aqui O que a gente chama De stem Ou Reduzir a palavra Ao seu radical Tem stem E tem outra técnica também Acabei não colocando aqui Acabei esquecendo o nome O nome exato Mas uma técnica parecida Ao stem Lembrei Leima A lematização Qual a ideia Do stem Eu tenho Várias palavras Que tem De uma forma Um significado Parecido Ou idêntico Ou muito parecido Em essência Vamos pensar Aqui na essência Se eu pegar E analisar A essência Da palavra Várias palavras Elas vão ter Uma essência Muito parecida Ou igual Por exemplo Quando a gente fala Do Menino Menino Meninos Eu tenho toda Uma variação Da palavra Menino Mas se eu Abstrair Todas as palavras Eu posso abstrair Para uma palavra Comum Então se eu Extrair o radical Dessa palavra Menino Meninos Ou meninos Ou menininhos Eu extraio Para uma outra Palavra Com esta Representação Aqui Com esta sequência De símbolos Beleza Então Para extrair A raiz Da palavra Ou radical Eu posso Um algoritmo Bem simples Extrair Prefixo E sufixo Das palavras Quando tem Prefixo e sufixo Eu arranco Esse prefixo Da palavra E aí consigo Reduzir A palavra Ao seu radical É uma estratégia Um algoritmo Bem simples E clássico Para a gente De alguma forma Diminuir A complexidade Do problema Também Por um lado As técnicas clássicas Elas vão Na direção De tentar Simplificar Ao máximo A representação Gerada E de alguma forma Elas vão Em um passo a passo Vamos pensar Aqui Mais manual As técnicas Mais sofisticadas E mais modernas Com Apreensagem Máquina Elas Tentam Gerar Todo esse processo De análise De forma Automática Então o algoritmo Os algoritmos Mais modernos De alguma forma Eles resolvem Tudo isso Que a gente está Fazendo aqui Manualmente Está fazendo esse passo a passo Mais minucioso Os algoritmos De machine learning Geralmente Que conseguem fazer Esse tipo De representação Conseguem construir Uma representação Mais sofisticada Mas realmente Utilizando Uma grande quantidade De dados Já aqui Nesse passo a passo Eu posso ter Poucos dados Posso gerar Uma representação Significativa Para esses dados A depender do contexto Já se eu partir Para machine learning O ideal é que eu realmente Tenha muitos dados Muitos dados mesmo Beleza? Então também tem Esse contraponto Que é importante Para a gente analisar Ah não Mas é só usar Um algoritmo de machine learning Que vai resolver o problema É possível que resolva Mas tem aí também Algumas Alguns pontos Que precisam ser analisados Por exemplo Ah professor Eu posso pegar Um algoritmo pronto Já treinado De machine learning E fazer análise de sentimentos É possível É possível a gente pegar Um modelo pronto Treinado Para já realizar Algumas tarefas Mas será que a gente vai Ter um modelo pronto Treinado Para o determinado Para o determinado Tipo de problema Que a gente quer E será que esse problema Que a gente tem Para resolver Ele Precisa realmente De uma abordagem Mais robusta Mais sofisticada Para ser resolvida Ou uma abordagem Mais simples Mais clássica Também pode ser Pode ser aplicada Então são reflexões Que são importantes Para a gente poder Até conseguir Tomar as decisões Mais Mais seguras Mais certeiras Beleza? Eu falei Da Lematização Semelhante ao STEM A lematização Ela tenta também Mapear As palavras Para uma Palavra em comum O interessante do lema É que ele Preserve uma palavra Aqui no STEM Ele arranca Ele gera um outro Símbolo Ele gera um outro Vamos chamar aqui De token Ele gera outra palavra Que ela é comum A muitas palavras Existem Mas essa palavra Aqui de saída No STEM Ela pode Assim Não ter Uma palavra Existente No nosso dicionário Por exemplo Esse menin Não tem uma palavra Existente Já a lematização Ela parte No sentido de que Ok Eu tenho Como gerar Uma palavra Representativa Para um conjunto De palavras Por exemplo A conjugação verbal Por exemplo Amor Amar Até a conjugação verbal E até algumas variações Desse verbo Amei Amor Amado Enfim Mas todas essas variações Da palavra amor Elas podem Podem ser reduzidas Para a palavra amor De fato As variações Da conjugação verbal Então Posso traduzir Ou posso usar Um algoritmo de lematização Que ele vai conseguir Gerar ali Uma Uma palavra Que representa Esse conjunto de palavras Beleza? Então também Tem essa estratégia E aí Isso facilita também O processamento Como um todo Eu diminuo A complexidade Desse processamento Ao invés de analisar Todos esses detalhes Eu sei que Essa palavra amor E todas as variações dela Eu vou representar Como amor E aí A gente acaba Digamos Facilitando também O processo De De representar Uma palavra Fazer uma representação Das palavras E da frase Usando o computador Beleza? Pronto Então a gente Falou aqui Até de algumas etapas Prévias De pré-processamento Até de processamento Digamos assim De pré-processamento E a partir daí A gente Chega aqui Em uma representação Eu fui fazendo aqui Alguns pré-processamentos Até chegar aqui Em uma representação E uma das representações Mais Digamos Mais conhecidas Mais clássicas Aqui É essa representação Do saco de palavras O back of words Ele é um algoritmo Bem interessante Porque dá A gente Uma 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 percepção Ou uma Uma compreensão De como é que o computador Ele consegue De fato É Gerar uma representação Para uma frase Certo? Então aqui Está uma estratégia De como gerar Essa representação Para uma frase Beleza? Então como é que funciona Esse saco de palavras Esse back of words É Esse 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 Bag of words E em essência O que ele vai fazer Ele vai fazer Uma contagem Das palavras Existentes Naquela frase Né? E o que acontece Eu vou ter ali Várias frases Né? De entrada Né? É Um conjunto de frases De entrada Né? Cada frase Vai ser uma amostra Vamos pensar aqui Numa amostra Olha Eu tenho aqui Uma amostra de entrada Né? Eu tenho um exemplo De entrada Então Tem várias frases Ou vários textos Né? Como amostra De entrada E o que é que eu vou fazer Eu vou processar Fazer um pré-processamento Desses textos Né? Extrair ali As palavras Que são mais relevantes A partir da extração Dessas palavras Mais relevantes Eu vou gerar É Um Um vetor Vamos chamar aqui De vetor É Que vai contabilizar A existência ou não Daquelas frases Certo? Eu vou reduzir aqui Esse exemplo Né? Vamos sempre Para não complicar muito O exemplo Eu vou colocar aqui Ó Um exemplo Relativamente mais simples Só para a gente Refletir sobre esse conceito De bag of war Né? É Eu tenho aqui Uma forma É Eu tenho aqui Uma frase Né? Digamos que eu já fiz aqui Um pré-processamento Então Todas as palavras Na minha base de dados Né? Todas as palavras relevantes Na minha base de dados Foram mapeadas aqui Para esse vetor Beleza? E aí nesse vetor Eu tenho o que? Eu tenho aqui É Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Né? Eu tenho oito É Palavras Eu tenho oito palavras Em que Essas oito palavras Elas Serão Estarão presentes De alguma forma Em todas as frases Né? Não Que toda a frase Será composta Por essas palavras Mas Todas as frases existentes Eu vou conseguir mapear Para esse vetor Aqui Né? Então O que é que vai acontecer Eu faço o meu Preprocessamento Né? Identifico ali as palavras Relevantes Né? Gera um vetor De característica Né? Esse vetorzinho aqui Algumas características Ou seja Com as palavras Que são relevantes Naquela base de dados E com esse vetor De característica Eu consigo representar Qualquer frase Da base de dados Beleza? Entenderam a ideia? Então é como se eu pegasse Uma tabelinha Ali, né? Uma tabelinha E em cada Onde cada coluna Da tabela Cada coluna Da tabela Representa Uma palavra Uma palavra Existente Lá na base de dados Né? Nesse caso aqui Não está aplicado O Preprocessamento Né? Mais um Mais um Exemplo de idade Só para vocês entenderem O Bag of Words Beleza? Então Seleciono as palavras Mais relevantes Daquele texto Construo aqui Meio que É Uma tabela, né? E aí nessa tabela Eu vou verificar É Quais são As palavras Né? Para cada amostra Né? Para cada exemplo Lá na base de dados Eu vou verificar Quais são as palavras Que existem Naquela frase Naquela determinada amostra E aí Ao verificar Aquelas frases Ao verificar Cada uma Daquelas palavras Eu vou marcar aqui A quantidade de ocorrências Que tem Naquela frase Né? Por exemplo É Dogs on the table Uma frase qualquer aqui Né? Só para vocês entenderem E aqui Eu tenho A minha O meu vetor Geralzão Né? O vetor bem geral E nesse vetor geral Eu vou verificar Todas as palavras Da base de dados Estão aqui Né? Na minha base de dados Previamente Para o processado E aí eu vou verificar Ok Esse Essa frase aqui De entrada Como é que eu represento Essa frase Usando o meu vetor Aí eu vou verificar Ah ok Então Na minha frase atual Nessa frase atual Existe A palavra Are Are Ok Não existe Então Zero Are Existe a palavra Cat O Ok Não existe Então zero Existe a palavra Dog Existe dog Então marca com um aqui Né? Existe a palavra Is Existe Então marca com um Existe a palavra Now Não existe não Então marca com zero Né? Para essa frase aqui Existe a palavra Um Existe Existe a palavra Table Existe Existe A palavra D Existe Então marca com um Beleza? Esse aqui é um exemplo Bem simples De como criar Um bag of words Beleza? Ou seja De como criar uma representação De um conjunto De frases De amostras De entrada Baseado aqui Nessa estratégia Ok? E aí o que é legal É que é possível Fazer algumas Fazer algumas análises Com isso aí Né? Por mais simples que pareça Dá para fazer Algumas análises Interessantes É Só para vocês Terem uma ideia A gente está construindo Aqui um chatbot Ele está em fase De construção ainda Só contextualizar Aqui com vocês Só abrir aqui O Meu Discord Enquanto eu vou abrindo Eu queria que vocês Me dissessem Deu para ter uma compreensão Inicial aí Desse processo Pessoal Ficou alguma dúvida Vou estar off A gente tem um projeto Aqui O Waldo Ele não está aqui Nesse projeto Por enquanto Ele está como Projeto TCC Mas ele é que a gente Consegue ampliar um pouco mais E o objetivo Desse projeto É criar uma infraestrutura Que a gente consiga É dar apoio A As dúvidas De linguagem De programação Então o projeto Piloto De linguagem De programação E aí o objetivo É conseguir mapear As perguntas Mais frequentes Dos alunos E conseguir Liberar esse Bolt Aqui para que ele fique Digamos 24 horas 24 horas Já dando Um feedback rápido Para os alunos Para algumas perguntas Que são realmente Possíveis De serem respondidas Rápidas Esse Bolt Aqui Esse projeto Ele surgiu Das minhas Aulas Lá do DNLP E aí Eu lancei Esse desafio Para um aluno Do TCC E ele acabou Gostando do desafio E a gente está Montando Ele está em casa Fazendo construção A gente começou A fazer uns testes Inicialmente Mas A gente ainda está Com um pouquinho De dificuldade De montagem Da infraestrutura Mas já já Assim que ele estiver Funcionando Eu vou Compartilhar com vocês Eu queria mais trazer Aqui um exemplo De uma aplicação Usando essa tecnologia Aí o que acontece Cada estudante Pode fazer uma pergunta De diferente maneira Por exemplo Uma pergunta Que é muito recorrente É sobre As datas Das provas Das avaliações É incrível É incrível como eles Perguntam Como eles têm Como a gente diz De uma boa forma Não sei qual o sentimento Mas de uma forma Eles temem As provas São temidas Aqui Na graduação E essa é uma pergunta Que Acho que De dez perguntas Que eles fazem Sempre tem essa pergunta Qual é a data Da prova Só que cada aluno Pode perguntar De uma maneira Diferente Que dia é a prova Quando é que vai ter prova Eu quero saber Qual é a data Da prova Falta quantos dias Para a prova Então Eu posso elaborar Essa pergunta Realmente De diferentes maneiras E a ideia É que o bot Ele seja capaz De conseguir Entender Ou compreender Que aquela pergunta É realmente Sobre a prova Sobre a data Da prova E conseguir Dar essa informação Para o aluno Mas a gente pode Ir um pouquinho além A gente pode Trabalhar Em termos também De alguma dúvida Sobre algum exercício Então Tem alguns exercícios Que Eu utilizo Como demonstração Como exercício De programação Eu utilizo como demonstração E aí eu acabo Deixando o vídeo Ali daquela demonstração Já Já gravado E aí eu percebo Que O acesso Às informações Ele ainda Não está tão facilitado Claro que Se o aluno For lá Precisando no meu canal Ele vai acabar encontrando Mas se a gente consegue Criar uma ferramenta Ou que ele está aqui Direto no No Discord Ou No WhatsApp Ou No Telegram Outras ferramentas De comunicação E o aluno Assim que tenha dúvida Ele já pergunta Para o Bolt Eu acredito que Ao acesso A informação Vai ficar muito mais Facilitado Vai ficar muito mais Dinâmico Essa interação Beleza? Então aqui Só um exemplo De um trabalho Em progresso ainda Mas eu acho Que vai gerar Resultados interessantes Lá na frente Beleza? Pessoal Alguma dúvida Até agora? Dúvidas? Lembrando que O objetivo é que vocês Perguntem aqui Certo? Dúvidas 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 pessoal Francisco Cadê você Francisco? Então ficou clara A explicação Foi? Perfeito Interessante Interessante Então existe esse conceito De vocabulário Beleza Verdade Então o que eu vou fazer? Esse é um conceito Interessante Acabei Deixando isso Passar assim Um pouco Despercebido Ok Eu posso construir Um dicionário Um vocabulário Vamos pensar Um dicionário Em que nesse dicionário Eu vou Mapear Todas as palavras Da minha base de dados E aí Para eu não ter que Mapear um dicionário Extremamente grande Eu posso Reduzir Esse dicionário Para um tamanho Mais curto Até para facilitar Essa representação Se a gente for pensar No tamanho Da linguagem A quantidade de palavras Que existe na linguagem Eu tinha essa informação Não estou lembrado de cabeça Mas eu acredito Que são Poxa Agora fugiu da memória Mas acho que Em torno de Trinta mil palavras A gente já consegue Representar Uma grande quantidade De texto Mas imagine Você criar um vetor De trinta mil É bem complicado Então a gente acaba Reduzindo Para um tamanho Bem menor Só que ao reduzir Para um tamanho Menor A gente tem que Colocar de uma forma As palavras Que são mais relevantes Mais representativas Para aquele contexto Então a gente tem que Meio que criar Um dicionário Ou um Vocabulário Digamos assim Quais são as palavras Que estão surgindo ali E esse vetor De característica É realmente É muito próximo O conceito dele É muito próximo De um dicionário Ou de um vocabulário Quais são as palavras Da linguagem Nesse caso Quais são as palavras Mais relevantes Da linguagem Para a gente poder Conseguir representar Digamos A linguagem As frases Os textos Naquele contexto Em determinado contexto Perfeito Nessa linha Nessa direção Então O que é que é interessante Eu tenho Um vetor Que representa Cada frase E aí Se eu padronizar O tamanho Desse vetor Padronizar Botar aqui Tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Toda palavra Ou toda frase Toda frase Vai ter tamanho 8 Vai ter tamanho 10 Vai ter tamanho N Não importa qual seja a frase Aí já facilita A minha computação Fazer algum cálculo Em cima dele Então Eu preciso De uma representação Que ela seja Padronizada Para todas as frases Isso é importante Então o primeiro passo É esse Gerar uma representação Padronizada Geralmente a gente coloca Um vetor de números O vetor de números Que pode estar associado Ali Nas primeiras representações São associadas A essa contagem Mas não necessariamente Tem que ser um vetor de número É uma das primeiras estratégias Que a gente utiliza Um vetor de número Tamanho fixo Todas as frases Da minha Independe se a frase Vai ter 3 palavras Ou vai ter 10 palavras Ou mil palavras Ou um texto Maior Eu vou representar Qualquer frase Qualquer palavra Qualquer texto Com um tamanho Com um vetor fixo Com um tamanho fixo Para que eu possa Em seguida Realizar as comparações Como assim Comparações Eu posso comparar Um vetor com outro E a partir dessa comparação Extrair uma métrica De similaridade Então eu posso calcular Um nível de similaridade Entre as frases Então a partir desse cálculo De similaridade Eu consigo Digamos Recuperar ali Uma resposta Mais provável Para aquela pergunta Ou eu consigo Recuperar uma pergunta Que ela É o mais parecida possível Com a pergunta Que o aluno está formulando Então De uma forma O sistema pode ter Algumas perguntas Padrões E as perguntas Padrões que existem No sistema Já reconhecidas Elas têm uma representação E o que eu vou fazer é Eu verifico Pego a pergunta De entrada Que o aluno Acabou de formular Gero uma representação A partir de um vetor Que esse vetor Está associado Ao dicionário Ou ao vocabulário Essa abstração Que ela é parecida Com o dicionário Ok Faço a conversão Da frase Para o vetor Que é a ideia do dicionário Contabilizando As palavras relevantes Que estão surgindo E aí comparo Com o que existe Na minha base de dados E aí Essa comparação Eu uso alguma métrica Algum cálculo De distância E esse cálculo De distância Pode me dar Um grau de similaridade Quanto menor Mais próxima Mais semelhante Quanto mais distante Mais diferente Maior Essa métrica De distância Beleza Eu vou trazer Aqui um exemplo Em Python Não para vocês Entenderam Python Mas para a gente Poder discutir Um passo a passo Aqui No exemplo real Ok Mais uma boa pergunta Obrigado Quando eu digo Que Francisco Ajuda demais É por isso mesmo Ele ajuda mesmo Obrigado Francisco Pela pergunta Show Ficou claro aí Show Maravilha É o meu áudio Que está baixo Ou vocês estão O Francisco Baixo também Eu nem ouvi O que ele falou Na verdade Foi Está bem baixo Não Então Francisco Perguntou Sobre Aquela representação Que a gente tem aqui Ela é um vocabulário A gente pode pensar Em um dicionário Mais dicionário No sentido De uma relação De palavras Que existem Para aquela base De dados Um dicionário Assim Uma Uma Simplificação De um dicionário Beleza Um dicionário Mais no sentido Assim Eu faço um levantamento Das palavras Que existem Escolho as palavras Mais relevantes E construo aqui Uma Uma listagem De palavras relevantes Aí Francisco Tinha perguntado Sobre a ideia De um vocabulário Beleza Pronto Só para Dar aqui Algumas dicas Tem uma biblioteca Em Python Eu acho que deve ter Outras linguagens também Chamada NLTK Natural Language Toolkit Um kit de ferramentas Para processamento De linguagem natural Essa Essa NLTK Ela Digamos Ela Foi tão importante Que ainda É muito importante Que existem vários livros Sobre linguagem natural Que trabalham em cima Dessa biblioteca Então assim Quem quiser Começar a fazer Seus primeiros estudos Os primeiros passos Eu tenho algumas referências Aqui Mas A gente consegue Mais referências Também A gente consegue Mais referências Aqui Também Só pegar aqui Tem Eu coloquei Bastante referência Aqui Nesse link Aqui Quem quiser Depois Dar uma procurada Aqui Tem bastante Informação Eu vou botar Um whatsapp Quem quiser Dar uma curiada Depois Tem esse link Aí Algumas referências Interessantes É Deixa eu ver aqui Marcos Tem aqui Algumas referências É Eu acho Que eu coloquei Referências Aqui Também Um O ST Sempre Coloca Um Gozo Referências Aqui Também Gerais No Máximo Do O 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 Pronto Tem também Mais Alguns Aqui E De Machine Language No Modo Geral Também Não Não Se Depararam Com Esse link Mas Vou Deixar Um Resistro De Alguns Livros Legais Aqui Hoje Não Que eu tenha Lido Tudo Mas Alguns Livros Que eu Achei Interessante Fiz Uma Análise Rápida Do Conteúdo E Alguns Alguns Eu Usei Outros Eu Vi Que Tem Um Conteúdo Bem Interessante E Acabei Registrando Aqui Deixando Gravado Aqui Na Lista De E Beleza Então Algumas Referências Para Vocês Darem Uma Olhada Depois A Fiz A Avançando Nesse Conteúdo Beleza Aqui Também Essa Referência Aqui De Alguma Forma Foi Do Semestre Passado Se Querer Dar Uma Olhada Esse Material Ainda Está Em Desenvolvimento Então Me Perdoem Pela Pela Fase Ainda Não Estou Estruturada No Conteúdo Mas Já Tem Algum Material Se Querer Tem Um Ponto De Partida Pelo Menos De Alguns Tópicos Que São Interessantes E São Relevantes Na Área Beleza Acho que De Referências São Essas Eu Queria Na Verdade Eu Quero Mostrar Agora Um Exemplo Realmente Que A Construiu Na As Aulas Sobre Esse Assunto Mas No Sentido De Vocês Entenderem O Exemplo Prático Cabelo 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 Acho que Deixei registrado Aqui Batalha de Sentimento Pronto Lá no No outro Texto Esse aqui É legal Pronto Esse aqui Dá um Exemplo Do Zero Sai do Zero Constrói Uma Como Posso Dizer Constrói Aqui Um Sistema Para Classificar Sentimentos Aqui Os sentimentos Deixa eu olhar Aqui Vou pegar Vou pegar A base de dados Vou lembrar Que nem a base de dados Pronto Que é a base de dados A base de dados Contém opiniões Sobre o restaurante Também Classificado De dois tipos É positiva Valor É negativa Esse exemplo Ele é bem interessante Porque Mostra Uma sequência Digamos De Passos Para sair do zero Praticamente Construir um sisteminha Que é capaz De Classificar As postagens Sobre Opiniões De um restaurante E Conseguir fazer Uma classificação Entre positivos Postagens positivas E postagens negativas Digamos assim Beleza? Alguma dúvida Até aqui pessoal Alguma discussão Algo que vocês gostariam De comentar Lembrando que O objetivo aqui É realmente A gente ter Esse overview Da área Certo? Não quero que vocês Saibam daqui Expert Mas eu queria que vocês Tivessem uma noção Sobre essa área E Tivessem esse primeiro contato Aí né Então a ideia é que Esse primeiro contato Não seja assustador Não quero que vocês Saibam daqui Programando em Python E Entendendo aqui Cada detalhe Da linguagem em Python Muito pelo contrário É uma visão Geral A gente viu Alguns conceitos E eu queria de uma forma Mostrar esses conceitos Aqui De um exemplo Prático Ok? Diga uma coisa Leandro Leandro Geralmente você Conversa comigo Leandro O que é que está acontecendo Que você não falou Comigo hoje ainda Rapaz Não professor Estou tentando Acompanhar Aqui só Que de fato É um assunto Que eu não Tenho tanto conhecimento E pode ser que eu Vinha falar Alguma bobagem Então você está no momento certo Eu acho que a ideia Eu quero justamente Conseguir Eu não quero que vocês Saiam daqui Desenvolvendo o sistema Mas eu queria Poder trazer para aqui Os principais conceitos Sobre esses sistemas E que de alguma forma Vocês conseguissem Ter uma compreensão inicial Sobre essa tecnologia Beleza? Então se Com relação a isso Ok Tá Caminho Bem Pergunte mesmo Mesmo que a pergunta Apareça boba Porque isso vai me ajudar A entender O quanto De Digamos O quanto Eu estou viajando aqui Às vezes Eu posso estar viajando demais Indo para um nível De abstração Muito elevado Esquecendo de explicar Alguns detalhes Ou até falando detalhes Demais E esquecendo de explicar Os conceitos São importantes Então Essa interação com vocês Me ajuda a balizar A saber se eu estou falando Muito abstrato Ou falando detalhes demais Porque eu queria que Na verdade Realmente esse momento Fosse de De guia De norte Primeiro contato Para que vocês conseguissem Sair daqui Digamos Mudados Sais diferentes Do que vocês chegavam Sais conhecendo Um pouquinho Sobre essa área Beleza? Então peço sua ajuda E sua contribuição Encarecidamente Beleza? Tá ok Eu vou tentar Valeu Valeu Andréia Você está muito quieto também Andréia O que está acontecendo? Professor Estou só assistindo hoje Viu? Estou pensando assimilar Beleza Mas vamos focar mais Em conceitos Certo? Vamos pensar aqui Nesses conceitos E tentar conseguir Imaginar esses conceitos Depois A partir A partir da compreensão Desse conceito A gente pode ir se aprofundando Lá na frente E até ter uma disciplina Para quem quiser se aprofundar Nesses conceitos A gente começar A discutir um pouquinho Em detalhes Do conceito Eu queria realmente Trazer esse ponto de hoje Como um norte Ok? É tanto que eu não vou falar muito não Vou parar já já Para ver se a gente consegue Discutir mesmo Certo? Podem Depois Vai ser o momento de vocês Discutirem aí E falarem Depois que eu fazer Essa apresentação Então vamos lá Vamos tentar aqui A partir daqueles conceitos Eu trouxe ali Alguns tópicos Alguns passos Que são interessantes São importantes Ou interessantes Para realizar Essa Essa Representação Vamos pensar aqui Em representação Só Só Recapitulando aqui Eu preciso fazer com que O computador Ele consiga representar Uma frase Representar um texto Então tem alguma estratégia De gerar essa representação Beleza? Aqui eu vou um pouquinho além Eu vou tentar Fazer a representação E também fazer com que O computador consiga realizar Uma classificação Em cima Desta representação Então ele representa E também é capaz De classificar Se aquele texto Tem uma tendência positiva Ou uma tendência negativa Se é Uma avaliação boa Ou uma avaliação ruim Sobre a opinião Se é uma opinião positiva Ou se é uma opinião Que tem uma avaliação Positiva Ou uma opinião Ruim Uma boa opinião Ou uma opinião ruim Sobre um restaurante Quem quiser se aprofundar Um pouco mais Tem alguns links aqui Eu acredito que eu Extraí esse exemplo Desse curso aqui Machine Learning De A a Z A to Z Hands on Python Em R Cadê Oriana? O Oriana está aí hoje não Acho que o Oriana Também recomendou esse curso Coincidentemente Ele recomendou esse curso Para vocês Se eu não me engano Então vamos lá Então primeiro passo Eu carrego aqui Esses Esses dados Ok Só para vocês terem ideia Do que são esses reviews Eu acho que consigo abrir aqui O navegador São frases Curtas Algumas longas Sobre Sobre o restaurante Por exemplo Uma frase negativa Talvez eu não volte Então aqui tem várias frases Frases positivas Frases positivas Frases negativas Ah e já está tratada Já com esse Positivo ou negativo Zero e um professor? Isso Essa já está Aqui a gente vai fazer classificação Então Vou aumentar aqui Para que é melhor Então aqui A gente tem Amei esse lugar também Então a gente tem Palavras positivas Trust It's not good Então já Uma avaliação Negativa Não Not Not De uma forma O não Ajudando A entender um pouco A atender Tendência Não geralmente Vai ser Uma tendência Negativa Mas não Significa que Todo não Que vai surgir Ele vai Tornar negativo O não Às vezes pode Ele até Vando com o texto Pode ser Uma negação Não negação Por exemplo Boa observação Boa observação Nesse contexto Nesse contexto Mais simples A gente não Vai ver Algoritmos Nesse sentido Eu deixo para tratar Dessas variações De algoritmos Na disciplina Realmente De professora Linguagem Natural Que é um tópico Avançado Mas realmente Existem algoritmos Que eles Observam A sequência Então eles Observam Qual é a ordem Ali das aquelas palavras Porque Se a gente Observar A ordem De algumas palavras A sequência Que as palavras Estão surgindo Elas vão ajudar A realizar Realmente Essa compreensão Esse algoritmo Aqui mais simples Ele não vai Levar em ordem Deixa eu só confirmar Aqui Desculpem Desculpem Deixa eu só confirmar Aqui Mas eu acho Que esse algoritmo Que a gente Está usando aqui Ele não vai levar Em consideração A ordem Essas palavras Que estão colocadas São as palavras Que estão retiradas Do contexto Retiradas Da frase Essas aqui Aqui mesmo No código Pronto Eu vou chegar aqui Código Está vendo Que ele falava Modelo Bag of words Então aqui A gente consegue Montar O bag of words Extrair O bag of words E aqui Eu consigo dizer Quais são as palavras Que eu utilizei Para Padronizar Todas as frases Então todas as frases Serão mapeadas De acordo Com essas palavras Aqui E aqui É basicamente Ter ou não ter Então o que é legal Aqui Que aquele conceito Que a gente viu lá Teórico Lá atrás Aqui a gente consegue Implementar esse conceito Usando Python Não quero que vocês Se preocupem O que Existe aqui Nesse código todo Aqui Mas É saber que Eu consigo montar Um bag of words Um saco de palavras Usando Python E aí eu consigo ainda Dizer quais são as palavras Que eu utilizei Para os serem de referência E o que é legal também Que eu consigo Dizer o tamanho Eu posso dizer Quero que O meu Digamos Vetor de referência O vetor de característica Que vai servir Para realizar A contagem das palavras Ele tem o tamanho 100 Tem o tamanho 200 300 Isso também é flexível Eu consigo realizar Esse tipo De De configuração Certo Então Aqui nesse 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 vetorzinho Aqui Está vendo Zerozinho Zero 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 Ou seja Ele vai ter Aqui Nessas palavras Que vão estar Aqui no meio Ele vai ter Vários zeros Mas onde tiver Marcado em 1 Vai aparecer aqui A palavrinha Desculpa Deixa eu beber Alguinha aqui Para Ver se melhor Aqui Se não é isso Francisco Era isso Francisco Você estava Perguntando Eu acho Está bem baixinho Deixa eu aumentar Aqui Oi Ah sim Eu te falo Do pré-processamento Vamos analisar Aqui o nosso Pré-processamento O que eu fiz Aqui nesse Código Pré-processamento Só um instante Então de fato Existe um pré-processamento Aqui nessa abordagem Então a gente viu Aqui o Backport Não se preocupe Em detalhes Mas eu tenho Um conjunto De palavras Que eu consigo Extrair Automaticamente Automaticamente Não Fazem o pré-processamento Eu faço o pré-processamento E escolho aqui As palavras Que serão mais representativas Para esse texto Como é que eu escolho Essas palavras Então eu tenho aqui Digamos um passo a passo Para realizar Esse tipo de Oi Era isso aqui Né Não Não Desce mais Aí Pronto Pronto Ótimo E está em inglês Esse exemplo Está vendo Eu vou explicar Isso aqui Para vocês entenderem O que está acontecendo Aqui Só para vocês Aqui é um exemplo Professor Tem que seguir Para eu poder fazer Análise dos textos Para fazer uma representação Do texto Tem que seguir Esse caminho Não Esse aqui É um dos caminhos E os caminhos Digamos Mais clássicos Aqui Beleza Então vamos entender Vamos lá No passo a passo Carreguei a base de dados Que eu mostrei aqui Para vocês Uma ideia geral Da base de dados Só para vocês Terem uma ideia Do que se trata Esse dado De como eles estão Bem representados A entrada Realmente Cada entrada Cada linha Dessa aqui É uma amostra É uma frase É um texto Que eu vou analisar Então Essas são aqui As frases Os textos Aqui Altamente recomendado Está vendo Positivo Pronto Por aí vai Pronto E aí O que eu vou fazer Eu vou carregar Depois eu vou fazer Esse tratamento Vou fazer Uma limpeza Dos dados Eu até deixei Aqui Algumas Algumas Dicas Do que está Sendo feito Eu vou fazer Basicamente Top Word Stamer Extrair o radical Deixar o radical Extrair o sufixo E o prefixo Ou deixar a raiz Da palavra E No final de tudo Eu vou gerar O que a gente chama De corpus Corpus é O conjunto De Digamos De palavrinhas Para cada frase Cada frase Vai ter um conjunto De palavrinhas E Essas Palavras Já tratadas Digamos assim Ou até de entrada Também A gente pode chamar Que isso aqui É o corpus De entrada A coleção De textos Ainda não tratados É um corpus De entrada Depois que eu trato Cada um desses textos Eu também construo Um corpus Só que já tratado Nesse pré-processamento O que é que eu fiz Eu tenho mil palavrinhas A quantidade da base de dados Aqui eu tenho mil palavrinhas Para cada Não Tenho mil frases Para cada frase O que é que eu vou fazer Eu vou deixar só letras Deixo só as letrinhas De A a Z Se for número Se for Caracteria especial Rígula Retiro tudo Para esse exemplo aqui Deixo tudo em minúsculo E aqui eu vou Aqui do texto de entrada Eu tenho uma frase Eu vou Organizar aqui Separar essas frases Individualmente Ou separar a frase Tem uma frase inteira Eu quebro essa frase Nas palavrinhas E aí eu vou aplicar Em cada palavra Eu vou aplicar O algoritmo De extrair o radical Esse cara aqui O Porter Steiner Se a gente for fazer Uma pesquisa na literatura A gente vai ter lá A definição A explicação Bem direitinha Do que é esse Porter Steiner É uma coisa legal também Dessas comunidades em Python Que a comunidade científica E até a comunidade técnica Elas interagem bastante Então assim Muitas dessas bibliotecas Desses recursos Que a gente tem aqui em Python Eles foram desenvolvidos Baseados em um artigo científico Então se vocês fizeram Buscar rápido aqui no Google Sobre esse algoritmo Porter Porter Steiner Para extração De radical Para trabalhar com radical Vocês vão ver lá Uma publicação científica Não sei Acho que da década de 80, 90 Não sei Mas tem uma publicação científica Que fala sobre esse algoritmo E aí muitos Muitos recursos Que a gente utiliza Tem esse basamento científico Também Que é bem interessante É bem interessante A gente tem esse respaldo Academia também Sem títulos Arrança embora Aqui eu por exemplo Ah professor Eu quero tirar os top words Aqui é interessante Aqui Em uma linha de código Eu já consigo pegar Todas as top words Ou seja Na biblioteca NLTK Eu já consigo Pegar aí Todas as top words Posso Das top words Eu posso Remover o note Posso retirar o note Nesse caso A estratégia que eu uso Foi retirar o note E aqui De fato Essa linha De fato Ele vai fazer A análise de cada palavrinha E converter Então antes A palavra Cadê elas Vou ver se tem um exemplo Aqui embaixo Cadê 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 Ó Isso aqui Aqui Não é A raiz De uma palavra Talvez another Any time Talvez Então já tem aqui Esse aqui Arrive Também já Já tem a raiz Aqui Então eu já Tenho aqui Uma Uma representação Já em forma de raiz Aqui eu coloquei Só para a gente saber Quais são os top words Dar um exemplo De stop words Quais são os top words Ours My I Me Algumas conjugações Vem mais You Your Tem mais aqui She She's Her Her Então eu tenho várias Palavras aqui Que já são Digamos Por padrão Consideradas Stop words O padrão aqui De conjuntos de palavras Vazias Então beleza De modo geral É isso Conceitualmente É Aqui eu mando Baglog Bagplodes Ok É Esse código todo Aqui trabalha Em cima Lá Lembra A França que falou Professor Então eu consigo montar Um dicionário De alguma forma Essa biblioteca aqui Já resolve Esse problema Para a gente Dado esse Digamos Esse 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 recurso aqui Cont Count Vectorizer Ele já Extrai Para a gente As palavras Digamos Mais relevantes Mais relevantes E aqui eu posso Definir qual o tamanho Desse vetor Aquele tamanho Sem E aqui eu pego Aquele corpo Ou seja Já tratado E peço Para ele Fazer o ajuste Olha o fit Aqui aparecendo Faço o ajuste E já transformo Então aqui no x Eu já vou ter A minha Digamos O meu O meu Data set A base Dados Ou corpos Já tratado Beleza Ah mas eu quero saber O que é que ele O que é que ele gerou Em termos de 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 Característica Quais são as palavras Ou quais são as palavras Extraídas Os radical Que ele já Ele usou Então eu posso pegar aqui Mostrar aqui também Posso visualizar Ah quero saber A frase 3 Por exemplo 3 Quem é o 3 3 é 0 1 2 3 Né Então pra onde é que é Stop late My bank All day risk Paranã paranã Então essa é a frase 3 Ele já mapeou Para esse vetor Zão aqui Tá vendo É Agora Essas palavras relevantes Quanto a gente Falou Se o Lick New Foi você O algoritmo Ou não Foi o algoritmo Esse aqui Ele que definiu Esse counter-rectorize Definiu As 100 mais importantes Se eu pedir Aqui Quando eu faço Esse aqui Ele já Desquecei Quando eu faço Esse fit transforme Ele escolhe pra mim Provavelmente Por frequência Como é o bag of words Ele vai fazer Um cálculo de frequência Dado que eu extraí As palavras Irrelevantes As palavras vazias Aquelas Que não são vazias Que estão aparecendo Por frequência Tendem a A gerar Uma representação Interessante Para esse bag of words Mas lá na frente A gente vai ver Que existe Outros algoritmos Existem outros algoritmos Que trabalham Com outras estratégias Também De contagem De palavras Então Tem algumas estratégias De contar Quais são as palavras Relevantes Beleza? Isso, isso, isso Para esse algoritmo Aqui Ele vai analisar Aquela base de dados Não Essas aqui Que são Mais frequentes Dado que eu já extraí Esse software Elas vão ser consideradas Importantes Para poder Definir aqui O que é O que é O que é Como o algoritmo A gente vai conseguir Destacar Uma frase Da outra Separar E identificar Uma frase Da outra Beleza? Mas a gente tem Outros conceitos Que a gente Que a gente Pode Talvez Descute um pouquinho Depois Mais tarde Pronto Depois que eu Garei a representação A partir daqui É um vetor De números Ou seja Basicamente O que a gente Tem feito Aqui em Machine Learning É dado Uma informação De entrada É um apeio Para um vetor Numérico Eu lembro Lá da base De dados Iris Eu tinha As características De largura Da pétala Largura Da sépala Altura De pétala E sépala Também A partir Dessas quatro Características Eu formava Também Um vetor Com quatro Númeras inteiras Aqui eu também Construí Um vetor De características Com Trezentas Palavras Sem palavras Já que eu posso Escolher Mudar Esse número Depende Da minha necessidade Pronto E a partir daqui Segue o mesmo processo Segue o mesmo caminho O mesmo Seguência Eu posso pegar A base de dados Dividir O meu conjunto X O X E agora Eu já fiz O transform O X Virou Um vetor De características Numérico Eu vou dividir Ele em treinamento E teste Aqui eu coloquei 20% Para testar Aqui eu usei Um algoritmo Estatístico Baseando A gente não Chegou a estudar ele Mas abstraio aqui É um algoritmo De classificação Aqui tem um algoritmo De classificação O nome Nesse caso Aqui é o Navy Base Então posso fazer Uma classificação O Navy Base É interessante Os algoritmos Estatísticos É interessante Quando tem Dados assim Categóricos O 0 ou 1 Zeros ou 1 Algumas categorias Ele geralmente Funciona bem Esse é o O que está aqui Então Fazendo aqui O treinamento Também Faço treinamento Classify O Navy Base Estraio aí Classificador Classifico E faço Predict E tenho aqui O resultado Desse teste Então faço A previsão Treinei Aqui em cima No pitch Depois Eu pego O resultado De teste Faço Predict Pego o resultado Previsto E faço aqui A matriz De confusão Ou seja Baseado Naqueles dados Que eu tenho Lá no teste Baseado no teste O que foi Que o algoritmo Disse Que foi previsto E que de fato Existia lá De informações Previamente Reconhecida Previamente Catalogada Previamente Marcada Temos leitos Rotulados Então aqui É o rótulo Real E aqui É o rótulo Previsto E eu faço A contagem Lá Quantos Quantos Dos rótulos Reais Ele conseguiu Acertar Nesse caso Aqui Ele conseguiu Acertar Cerca de 72% Se eu conseguir Somar Aqui Essa é o diagonal Eu consigo saber O quanto Ele acertou E essa outra Diagonal Aqui Eu sei O quanto Ele errou Beleza Do total De a bosta Ok Pronto Aí a ideia Geral É essa aí Então A gente consegue Nesse Nesse exemplo Aqui A gente sai lá Do zero Do zero Só tem aqui Palavras Marcadas Basitadas Com palavras Marcadas Que eu consigo Chegar aqui No final Em um algoritmo Treinado E consigo fazer A avaliação Desse algoritmo Também Beleza Entenderam aí O processo Eu queria mais Mostrar mais No processo Mais a parte Mais abstrada Os detalhes A gente tem que Eu faço a propaganda Da disciplina De NLP A gente vai Para essa disciplina Estudar aí Um semestre inteiro Estudar essas tecnologias Beleza Tchau